Bom, meu nome é Alessio Batista Melhorini, eu sou médico veterinário formado pela UFLA, Universidade Federal de Lavras, mestrado e doutorado em ciências veterinárias, trabalho já faz 10 anos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como agente de inspeção. Olha, eu recomendaria ao candidato fazer o curso pelo IFOP para concursos voltados para a área veterinária, porque, falando inclusive com a minha experiência de servidor do Ministério da Agricultura, um concurso, se espera de um concurso, é que ele cobre questões que, na verdade, são da prática de trabalho desse futuro servidor. Logo, as aulas que eu montei e que os colegas também têm preparado para os alunos, elas são sempre voltadas para a parte prática. Então, durante a disciplina, a gente trabalha muito questões comentadas, justamente com esse foco, e que, na verdade, fixam muito mais do que uma simples aula teórica. Logo, esse curso foi pensado, essas disciplinas foram pensadas, para que o aluno fixe de maneira ilustrada questões que, de fato, vão cair, porque a gama de possibilidades de questões é muito grande. Então, a gente, conhecendo um pouco os atalhos, a gente espera passar para o aluno justamente esses atalhos, para que ele seja eficiente nos seus estudos e, obviamente, seja provável. Bom, as aulas, as minhas aulas, e, de certa forma, pelo que eu sei, as aulas dos demais colegas, elas são sempre fundamentadas, bem fundamentadas em legislação, porque concurso público geralmente envolve legislação. E essa legislação sempre trazendo para o lado também prático. Então, durante as aulas, como eu já comentei, a gente aborda muitas questões comentadas, tenta passar muito da vivência prática. Vou falar uma experiência própria rapidamente. Eu, quando fiz o concurso para o Ministério, eu sabia pouco. Tive que estudar sozinho, não tive muito balizamento na graduação, porque essa área, são poucas as universidades que focam nessa área de inspeção. Então, para mim, eu precisava imaginar muita coisa. Eu não tinha esse aporte, coisa que o aluno agora tem, essa coisa da ilustração. Então, ele consegue entrar naquele meio sem ainda estar nele. E, obviamente, tem um aproveitamento melhor. Então, as aulas são, basicamente, uma teoria muito fundamentada, com questões comentadas, ilustrativas, sem também pegar coisas demais que não possam focar no concurso. Ou seja, aproveitando e respeitando o tempo que o aluno tem.